Música Todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros! Aplausos Puta, te machuquei, desculpa Não, não Tudo bem? A gente precisa conhecer, é um prazer ter vocês aqui, obrigado, viu gente? Vocês são, puta, a gente sempre gosta de conhecer as pessoas que vieram no show, a gente sempre gosta e a gente não conhece Então a gente vai conhecer agora quem veio no show para apresentar para o pessoal aqui, tudo bem? Tudo bem Seu nome? Beatriz Beatriz? Ribeiro Hã? Ribeiro Beatriz Ribeiro? Você veio com quem? Com o meu namorado Cadê o namorado da Beatriz? Aonde? Ah, tá lá, legal Obrigado pela presença, viu? Obrigada Tá gostando do show? Sim Obrigado, viu? Você é bem simpática, viu Beatriz? Você tá incomodada? Não Obrigada, viu? Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É Garnier? É Ah, é Garnier Eu vi, eu percebi Tá muito ruim? Não O que que é? É CC? É CC? É Bafo? Não sei Sem passar mal Obrigado Vê se eu pisei no cocô Pisei Obrigado pela presença, tá? A gente já conversa Obrigada Vai lá Nosso amigo Pessoal Estranho O que eu falei É seu nome Felipe Felipe, né? Você viu qual discurso Você tinha falado, né? Ele dava pra você no show Não? Tá no show gostoso, né? É diferente É assim Bom? Churrasco? 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 Qual que é o nome da esposa dele, Edu? Tá que pariu Doze anos Ah, que isso Se lembra Que é o meu churrasco Tudo bem? Qual que é o seu nome? É Ronaldo 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 Você veio com quem, Ronaldo? Com meus pais E com a minha esposa Que legal Com a sua esposa Você gosta dela? Amo Ah, claro Vai separar? Hã? Vai separar, Ronaldo? Vai separar? Sim ou não? Mas tem que falar Ela tá gravando Ela não vê É Sim ou não? Sim Você acha que ele Tudo bem qual que é o seu nome? Fábio Fábio Veio com quem, Fábio? Vim sozinho Ah, veio mesmo, né? Ah, tá Tá gostando do show? Sim Seja assim, você tá gostando do show? Hã? Pode falar Você acha que ele tá gostando? Não Não Sim Ele tá gostando Ela Você acha que ele deve voltar pro lugar dele? Não Não E você acha que ele deve voltar pro lugar dele? Sim Sim Ah, briga aqui, ó É É legal Mas o importante é que você gosta da sua esposa Né? Sim É É Você acha que ela deve fazer compra no shopping sempre? Sim Ganhou Estourou Cadê a esposa? Não tô vendo Tá gravando, né? Tá gravando Pode ir aqui? Tudo bem? Seu nome? Simone Simone Simone, você veio com quem? Com meu marido Marido Tá ali, legal Bem-vinda Tá gostando do show? Sim Tá bom, né? Muito Tudo bem? Seu nome? Capivara É, eu não entendi que o pessoal tá rindo Qual que é a graça? Nome comum, caralho Hã? Capivara sou eu O que que é? Capivara sou eu É Não, mas é tipo o João Tem vários nomes É Vários nomes Você é capivara também? Capivara sou eu Peraí, qual que é o seu sobrenome? Vara Vara Sou eu Você é aparente, não? Não Peraí, vamos entender aqui Você veio com quem, capivara? É, vai lá Vem com meus amigos Cadê os amigos do capivara? Tá, legal E você veio com quem, capivara? Com meu irmão Com o irmão? Tá bem, qual que é o nome do seu irmão? Capivara O nome dele você sabe Cadê? Levanta Tá lá Qual que é o nome dele? Ah, tá lendo O nome O nome Leandro Leandro do que? Leandro Vara Você é conhecido nas redes sociais, não é? Sim Quantos seguidores você tem? Um milhão e trezentos Peraí, você Você é conhecido também? Também, também Quantos seguidores você tem? Um e oitocentos Um e oitocentos ganhou Vamos tirar foto com esse capivara Qual que é o arroba? Ah, é verdade É, qual que é o seu arroba? Vamos ver Não pode ter igual Que o Instagram Caramba Capivara Esse não é pra o arroba Capivara Capivara, tudo junto Tudo junto Tem ponto? Não Tá, então vamos tirar uma foto com a gente? Vamos lá Vamos os dois aqui Levanta, levanta aqui Você marca a gente lá Vocês são conhecidos Vem pra cá Vem pra cá Vai atrás da vara aí Vem pra cá Vem pra cá Vem aqui os dois aqui Tirar uma foto aqui do Capivara Os vara Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Fica na foto aí Eu falei sem querer isso aí Nicole, bem vindo Cadê a irmã? Cadê a irmã? Tá bom Estamos perdidos aqui Tudo bem, irmão? Olhos abertos Olhos abertos Mano, você dança bem Mas não pode dançar Que é show Seu nome? Rafael Rafael, você veio com quem? Vem com meu namorado e uma amiga Cadê o namorado dele? Cadê? Tá aqui Porra, ele costuma dançar assim, normal? Cara, o show é de hipnose Não é de dança Não pode dançar Você atrapalhou bem Mas tá tocando música Não, mas não pode dançar Senta aí Atrapalhou Atrapalha Tá, o show é de hipnose Não sei mais se tocar música Não, mano Não pode Senta aí Senta aí Porque é palhaçada A gente solta a música Pra vocês se divertirem Na verdade a pessoa fica com vontade de dançar Só que atrapalha muito o show Não pode O cara às vezes tá namorando Ele quer dançar Ele gosta de dançar Só que não pode O show é de hipnose E a pessoa às vezes quer dançar E atrapalha o show E a pessoa às vezes quer dançar Não, aí você passou dos limites Mas tá tocando música Era pra relaxar Você tá meio cansado Ah, mas você tá relaxando Não pode, cara Não, não, não Você vai ficar de castigo Não dá mais pra você continuar no show Sai O pessoal vai querer que você fique Mas você sai Não, não fica mais no show Não, não, não pode Sai Não, não, não pode Mas Não, 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 não Não, não, não Tá com fome Só pra saber Só que foi O que aconteceu Não sentiu? Não Não sentiu Foi Não, aqui não Foi ele que beliscou Foi ele que beliscou ele? Sim Foi Foi É o que você quis Ah, ele falou que foi ele O do É Tudo bem? Você sentiu? O que que foi? O que foi? O que foi? E fica beliscando, porra Caralho Você sentiu aqui alguma coisa? Quem que foi? Foi você, Capivara, caralho Ô, Capi, Capi, não faz isso Não é Capi, é o Jorge Você é o Jorge É Jorge? Hã? Capivara Você que beliscou ela? Eu não Hã? Capivara sou eu Você viu ele beliscando, não viu? Sim Viu, olha lá Olha lá Ele beliscou os dois Porra Até que vale Capivara, caralho Você tá fudendo o show, cara Não, que Jorge É, Jorge, senta lá Peraí, senta lá É, Capivara Não pode dançar, cara Não pode dançar, não Beliscar, não pode Ah, não é possível, velho Não é possível Eu não posso 3, 2, 1 Olhos abertos Olhos abertos Irmão, o que que foi, caralho Você tava de castigo lá É porque a música toca Não, mas a música toca Não pode dançar, caralho Mas dá vontade de dançar Não, mas não Não é É o show de hipnose Porra Tava de castigo lá É, senta ali Pelo menos você não belisca, né É Aí, vai Eu vou dar uma chance Pra você, vai Vamos lá Olha só Aqui lá Eu vou sair aqui, ó Eu vou Chamar Porra E Toda vez que eu jogo Esse porra O outro de vocês Você Volta Naquele estado Gostoso De final Jogou Porra Em final É gostoso, né Jogou O Jogo Espirrou O pó ali No canto Espirou Ai O que é que a gente vai de copo Conhece o Gubberani Gubberani Sabe Os jovens Estão Espirou Olha só O que é que a gente vai de copo Que é que a gente vai de copo Quem é que você vai de copo Obrigado. A gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão. Eu não consigo jogar o pó na sua mão. Vou jogar o pó na sua mão aqui. Sua mão está cheia de pó. Se você quiser dormir, é só jogar o pó no rosto que você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe. Uma salva de palmas para os nossos astros.